A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase, praza-se a primeira fase da ordem do dia, que compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Primeira fase, em discussão, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 5.207, de 2018, primeiro turno, dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros. Deputado, autor do projeto de lei, Cristiano Silveira, a situação em reunião anterior foi concedida, vistas do parecer, pela aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça ao deputado Coronel Sandro. Relator desse projeto, a deputada Leninha. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhora presidente. Para discutir com a palavra o deputado Bruno Engley. Senhora presidente, eu acho muito perigoso quando a gente abre mão da proteção à saúde pública em nome do politicamente correto. No meu entender, esse projeto não é uma matéria de direitos humanos, mas é uma matéria de saúde pública. Já no âmbito da CCJ, ele foi baixado em diligência ao Emominas, que se posicionou de maneira contrária ao projeto. O projeto vai contra todas as recomendações dos órgãos de saúde. A recomendação da OMS é o veto total à doação de sangue para homens que fazem sexo com outros homens. A recomendação do Ministério da Saúde é o que existe hoje, que é o hiato de 12 meses para a doação de sangue para essas pessoas. E não é uma questão de ofender o direito humano do doador, mas é uma questão de proteger o donatário. É uma questão de saúde pública, de evitar contaminação por doenças. e a gente sabe que os exames que são feitos pelo Emominas, eles não têm 100% de eficiência. E é por isso que existem critérios para a doação de sangue. E a restrição aos homens que fazem sexo com outros homens não é a única restrição. Existe uma série de outras restrições, como quem faz tatuagem, piercing, quem tem sexo sem camisinha, quem pratica sexo com mais de uma parceira irregular. São diversas categorias de pessoas que ficam, por um determinado tempo, impedidos de doarem sangue. Então, eu respeitosamente discordo com o parecer de vossa excelência. Não acho que esse projeto é um projeto que proteja os direitos humanos. Pelo contrário, ele coloca em risco os direitos da pessoa mais frágil na relação da doação de sangue, que é a pessoa que precisa receber esse sangue. Obrigada ao deputado Bruno Engler. Na qualidade de autor do requerimento, eu gostaria de tecer algumas considerações que eu acho fundamental e importante vir para esse debate. Esse projeto de lei de 2018, ele vem sendo construído com outros pesquisadores de entidades importantes, como a UFMG, como a Fiocruz, como o diálogo com outras organizações fora do Brasil. Esse debate também ocorreu aqui na Assembleia, diante de uma audiência pública. E o que a gente lamenta é profundamente algumas discussões que foram feitas, não no campo da política do direito humano, mas no campo também técnico do direito humano. Me lembro muito bem da audiência, alguns pesquisadores da UFMG, inclusive alguns que estiveram aqui se colocando como possíveis doadores de sangue, inclusive a maioria de sangue raríssimos, negativos, que são os tipos de sanguíneo que mais necessitam nos estoques do Neymon Minas. O que se discutiu nessa audiência é que ela precisa avançar em uma tecnologia capaz de fazer um processo que seja seguro para a população. Em nenhum momento foi discutido aqui a possibilidade de votar um projeto de lei que coloque em risco a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não se colocou na discussão a possibilidade, o potencial que tem esse grupo, que há um processo também de discriminação na porta de entrada, segundo o relato de alguns que aqui estiveram, de que não é somente sexo entre homens, homem com homem, que traz risco para a saúde humana, para a saúde daqueles que querem doar sangue. Mas há outras práticas que não são consideradas. Muitas vezes esse sangue raro é descartado. Logo na primeira hora da entrevista, o doador entendendo que não se enquadra em nenhum grupo de risco colocado pela Neymon Minas e, mesmo assim, esse sangue é recusado. Então, o que está se discutindo é a possibilidade de trazer tecnologia, mecanismos para poder fazer análises bem feitas desses doadores e, com condições seguras, discutir essa possibilidade. Então, não podemos aqui querer que achar que só sexo entre homens é que traz risco à saúde. Não é isso. As relações sexuais, de modo geral, trazem risco quando não é feita com os cuidados devidos, quando as pessoas não se cuidam. E a gente tem muito grupo de homossexuais que são extremamente cuidadosos com a sua saúde, com a saúde do outro, têm consciência, têm consciência que o seu sangue raro pode salvar muitas vidas e, às vezes, eu fico pensando em se tiver um parente entre a vida e a morte e tiver que fazer uma escolha e arriscar entre receber uma doação que pode salvar a vida desse paciente ou não, eu creio que é um debate político, sim, mas também um debate humanitário. Então, na minha perspectiva, eu mantenho meu parecer enquanto relatora desse projeto de lei. Muito obrigada. Senhora Presidente. Pois não? Gostaria só de pontuar, eu participei da audiência pública, que, por mais que eu respeite o parecer de V. Exª, o projeto não trata de busca de novas tecnologias, o projeto tem um único objetivo, que é fazer com que o Estado de Minas desrespeite a portaria do Ministério da Saúde, que estabelece o critério de espera de 12 meses para a doação de sangue para homens que fazem sexo com outros homens. A gente sabe que existem outros comportamentos de risco, e diversos comportamentos de risco estão elencados nesse grupo restricionário. é um dos itens da lista, homens que fazem sexo com outros homens. O autor entende que é um critério discriminatório, mas não é um critério discriminatório, é um critério de saúde pública. V. Exª mencionou a questão da pessoa achar que não apresenta risco, mas não é a pessoa que tem que achar ou deixar de achar que não apresenta risco. Isso é uma avaliação por parte do médico pelos critérios desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e aplicados pelo Hemominas. Então, votarei contra o parecer de V. Exª. Eu tenho a referência, respeito à posição, mas não consigo concordar. Obrigada. Nós também estamos falando de uma atitude na hora da entrada. Normalmente, esse doador é dispensado na primeira pergunta. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos outro formulário que tenha outras perguntas, que traga outras informações importantes para se proceder com a doação ou não de determinado tipo sanguíneo. Bom, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, os deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Então, com o voto contrário, o deputado Bruno Engle, está aprovado o relatório. Na mesa, alguns requerimentos, oriundos de algumas audiências públicas. O requerimento da deputada Leninha e deputada Andréia sugerem que seja inquirmeada ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, pedido de providências para propiciar a celeridade possível à tramitação do PL 337-2019, da autoria do deputado Celinho Citrossel, que institui o Dia Estadual do Cigano e enviar os esforços necessários à conscientização dos pares quanto à relevância da aprovação da matéria, considerando-se grande contribuição que a futura norma trará, tanto para resgate da história e da cultura das etnias ciganas, quanto para a inclusão social desses povos do Estado de Minas Gerais. Em votação o requerimento... Ah, desculpa. Vamos lá, Betão. Isso, isso é da audiência pública. Eu passo, então, a palavra para o deputado, a presidência para o deputado Betão. Ok, mas é esse que já foi lido? O requerimento lido pela deputada Leninha, em votação, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de informações sobre quais os casos já levados à mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais referentes a conflitos envolvendo os povos ciganos no Estado, discriminando-se ainda quais casos se encontram atualmente em tratativas no órgão. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus, seja encaminhada à Associação Mineira de Municípios, pedir de providências para que, no âmbito de suas atribuições, recomenda aos municípios que implementem políticas públicas voltadas para a proteção e promoção de direitos dos povos ciganos, especialmente no que se refere à garantia de acesso a serviços públicos básicos e à criação das condições necessárias à delimitação e ocupação dos territórios por essas populações. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e ao Conselho Estadual de Educação, pedido de providências para que sejam garantidos a inclusão de crianças, adolescentes e jovens ciganos na educação formal, bem como sejam realizados os estudos necessários à implementação de unidades de educação especial direcionadas a essas comunidades no Estado. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ibirité, Santa Bárbara, Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves, pedir de providências para que implementem políticas públicas voltadas para a proteção e promoção de direitos dos povos ciganos, especialmente no que se refere à garantia de acesso a serviços públicos básicos e à criação das condições necessárias à delimitação e ocupação de territórios por essas populações. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha, Andréia de Jesus, seja encaminhada ao Governador do Estado, pedir de providências para que sejam priorizados no Estado ações inerentes à proteção e promoção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, especialmente dos povos ciganos, incluindo a garantia de acesso a serviços e políticas públicas em áreas como saúde, saneamento, educação, habitação e geração de renda, nos termos demandados a esta comissão durante a audiência pública, realizada na data de 30 de outubro de 2019. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha, deputada Andréia de Jesus, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social o pedido de providências para priorizar a realização de diagnóstico técnico-passipativa acerca da situação dos ciganos no município de Ribeirão das Neves, de modo a obter dados qualitativos sobre a realidade social dessa comunidade e propiciar o efetivo atendimento às suas demandas. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha, deputada Andréia de Jesus, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de providências para priorizar a pactuação e implementação do Plano Estadual de Política de Igualdade Racial por meio da destinação dos recursos humanos operacionais e orçamentários para essa finalidade. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Leninha Andréia de Jesus, seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de providências para evidarem os esforços necessários à garantia do fornecimento de serviços de base de energia elétrica e saneamento às comunidades tradicionais do Estado, e particularmente aos povos ciganos, nos termos demandados a esta comissão durante a audiência pública realizada na data de 30 de outubro de 2019. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha Andréia de Jesus, requerimento que seja encaminhada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Rio de Janeiro, pedido de providências para analisar a implementação de pesquisas e dados estatísticos referentes aos povos ciganos em suas diversas etnias, como forma de contribuir para a elaboração de políticas públicas eficazes e direcionadas a esta população. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus, seja encaminhada ao Comando-Geral da Polícia Militar e chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para realizar, em conjunto com a Coordenadoria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, atividade de capacitação e formação de policiais militares e civis acerca das especificidades dos povos e comunidades tradicionais, em particular dos povos ciganos em suas etnias diversas, de forma a incrementar a atuação dos profissionais na defesa dos direitos inerentes a essas populações. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus, requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para implementar programas de capacitação de professores e demais profissionais da área sobre a história e a cultura dos povos ciganos, bem como fomentar, dentro da esfera de suas atribuições, a implementação dessas atividades, também no âmbito dos órgãos e escolas municipais. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a pedido de providências para implementar programas de capacitação dos conselheiros tutelares sobre a história e a cultura dos povos ciganos, bem como fomentar, dentro da esfera de suas atribuições, a implementação dessas atividades, também no âmbito dos municípios. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus, o requerimento que seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e à Procuradoria da República de Minas Gerais pedir de providências para averiguarem, com análise sobre a interposição das medidas administrativas e judiciais pertinentes, a situação da comunidade cigana Calom, abarracada na área do Antigo Matadouro, no município de Santa Bárbara, especialmente no que se refere à garantia da segurança da comunidade e à disponibilização de espaços para a realocação dessas pessoas, considerando-se o risco de rompimento da barragem da Minia de Congossoco, empreendimento da mineradora Vale, na cidade de Barão de Cocais. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão o documento anexo, intitulado Carta de Apoio à Comunidade Tradicional Calom, Cigana de Santa Bárbara, Minas Gerais, para conhecimento. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Eleninha e deputada Andréia Jesus, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Santa Bárbara e à Vale, pedido de providência para garantir, no âmbito das responsabilidades, a segurança da comunidade cigana Calom, abarracada na área do Antigo Matadouro, no município de Santa Bárbara, especialmente por meio da disponibilização de novo espaço para a realocação dessas pessoas, considerando o risco de rompimento da barragem da Minia de Congossoco, na cidade de Barão de Cocais. Requer ainda, seja encaminhado a referido órgão, documento anexo, intitulado Carte de Apoio à Comunidade Tradicional Calom, Cigana de Santa Bárbara, Minas Gerais, para conhecimento. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidente Eleninha. Por último, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado Betão, por conduzir. Deputada Beatriz Serqueira e o deputado Andréia Quintão. A deputada e o deputado que subscrevem requer que seja realizada a audiência pública para debater e buscar esclarecimentos da Fundação Renova e do governo do Estado acerca da omissão diante do resultado de estudos que comprovam que o solo e a poeira derivados da lama na região afetada pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana estão contaminados com metais pesados, com números bem acima dos limites toleráveis, colocando em risco a vida e a dignidade humana da população afetada. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço o deputado Andréia Quintão, Bruno Engels, deputado Betão. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determinar a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Vou lá para a outra reunião. Obrigado. 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 Obrigado.